O brilho nos olhos vem desde sempre, do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro, sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike, guiados por emoção. Eurobike, guiados por emoção. Eurobike, guiados por emoção. Bom dia, boa tarde ou boa noite, amigos e amigas que estão acompanhando o programa, o canal do Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento e eu estou aqui mais uma semana, como vocês já devem estar acostumados, ou deveriam estar acostumados, para trazer mais uma edição do nosso Paduco Sprint, mais uma terça-feira. Para a gente ir tratando tudo que vem monopolizando o noticiário do esporte a motor desde a última semana, mais especificamente nesse último fim de semana com o GP de Singapura. A gente teve algumas novidades em relação, não só a coisas que acontecem atualmente no grid, mas em relação também ao que vai acontecer, principalmente a partir de 2026. Mas a gente vai falar muito sobre 2024 aqui, porque Max Verstappen travou uma batalha particular contra a FIA nesse fim de semana lá em Singapura, 18ª etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1. E Gabriel Bortoleto segue na mira da Audi, mas agora de uma maneira diferente e de uma forma não tão saborosa como o torcedor brasileiro esperava. A gente vai conversar bastante sobre isso aqui nessa próxima meia hora, antes da gente abordar de fato nossos assuntos. Vou chamar para a nossa telinha Pedro Luiz Cuenca, que está de volta ao Paduco Sprint, depois de algum tempo de ausência, né Cuenca? Já passaram por aqui o Giovanni, Caio, enfim, eu devo estar esquecendo alguém, Bernardo, enfim, a gente já trocou a ideia por uma Vicente e agora Pedro Luiz Cuenca está de volta. E Cuenca, o fim de semana trouxe uma notícia, olha, que ela pode ser surpreendente para uma galera, mas eu vou ser sincero com você e vou te dizer que não me surpreendeu em nada. Parece que a Audi, ela resolveu dar mais um ano, mais uma oportunidade de uma temporada para o Bottas e vai avaliar de fato quem vai ser o companheiro do Huckenberg na equipe para 2026. Então o Bottas ainda teria mais um ano de titularidade na Fórmula 1, mais uma temporada no comando ali do carro da Sauber, enquanto o Gabriel Bortoledo seria movido ao posto de piloto reserva. E aí essa avaliação ocorreria ao longo de 2025 para aí decidir de fato quem será o piloto Audi, companheiro de Huckenberg em 2026. Para a gente abrir os nossos trabalhos no Padox Sprint de hoje, logo depois de eu pedir para o pessoal deixar o like aqui no nosso programa e ajudar a espalhar o Padox Sprint no YouTube todo, quero saber o que você pensa desse plano. Ué, boa tarde. Olá JP, a todos que estão nos acompanhando, a Pedro Prado que está aqui nos bastidores. Eu vou te dizer que eu também não me surpreendi muito não, tá? Parecia uma ideia já que a Audi estava ensaiando para soltar aos poucos, estava ensaiando para testar ali o público. Até porque a gente sabe que de Matia Binotto a gente nunca espera algo genial, o vídeo que ele fez na Ferrari nos últimos anos. Eu vou ser bem sincero aqui no que eu vou dizer, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas eu vou ser bem sincero. Eu acho que hoje para o Bortoleto é melhor ele seguir na McLaren e entrar numa Fórmula E primeiro do que ir para a Audi e ficar ali no fim do grid se arrastando com um carro muito ruim. Com um carro que não tem qualquer perspectiva para 2025. Então, não sei, hoje acho que para o Bortoleto não é tão ruim deixar o Bottas ali assumir mais um ano essa bucha que é a Sauber. Aí para 2026 já com a Audi, já com novas peças internas ali que vão ajudar na construção do carro, talvez seja melhor para ele. Para 2025 eu ainda acho que é uma fogueira muito grande para um piloto novato ter que lidar com um carro tão ruim como esse. É um assunto bastante importante, porque mesmo supondo que o Bortoleto chegue na Fórmula 1 em 2025, que seria o melhor dos cenários para a carreira dele, a gente precisa realmente levar em consideração que ele teria um carro nada competitivo nas mãos. Mais uma vez, esse fim de semana ficou claro que a Sauber não consegue fazer nada na pista. É um carro que simplesmente não compete. O que, por sua vez, acaba melhorando um pouco a situação do Bottas, porque ele não faz nada no carro, mas o carro também não permite que ele faça nada. É claro que existem casos e casos. Então, uma coisa é o Bottas terminar em penúltimo porque o carro é horrível, mas outra é ele ser engolido pelo Guanyu Joe nas primeiras voltas de uma corrida de rua. Então, sim, a gente precisa também separar as duas coisas. Mas, Cueta, será que seguindo esse plano, levando em consideração que esse plano da Audi realmente se solidifique para 2025, seria muito prejudicial a carreira do Bortoleto passar um ano sem fazer nada? A gente tem um exemplo disso e a gente vai tratar um pouco mais na frente aqui do nosso programa. Não precisa ser necessariamente agora, porque é uma pergunta que, a qualquer momento, se o chat fosse ao vivo, a pergunta já teria aparecido aqui. Mas, passar um ano sem fazer nada pode ser prejudicial demais para a carreira dele? Aí é uma questão complicada. A gente tem exemplos dos dois lados. A gente tem exemplos de pilotos que passaram um ano sem fazer nada. Sem fazer nada, porque o piloto reserva, tá? Só para deixar para o pessoal que está assistindo a gente. Sem ser piloto titular. Porque, ah, piloto reserva não faz nada. É, sem correr em lugar nenhum. Sem correr todo fim de semana, né? Que, basicamente, é a temporada da Fórmula 1. É todo fim de semana. Nós tivemos exemplos ruins. Um deles, assim, bem próximo a gente, né? De um piloto brasileiro, que a gente vai citar mais para frente. Foi o Drogovic. Mas a gente tem exemplos positivos. O Oscar Piastri também ficou um ano sem correr depois da Fórmula 2. Mas o Jack Durham não foi titular esse ano em nenhum lugar. E está aí assumindo uma vaga na Alpine para 2025. A gente tem diferentes exemplos. Eu acho que tem também toda uma questão de acelerar passos, na minha visão. Óbvio que o Bortoleto tem se provado um piloto forte. Mas é aquela coisa. Pô, passou pela Fórmula 3, já no ano de estreia ganhou. Foi para a Fórmula 2, já no ano de estreia está brigando por título. Às vezes o piloto precisa dar aquela amadurecida e um ano ali testando o carro, usando o simulador, buscando novas opções para não ficar parado. Talvez seja uma ideia que ajude nesse amadurecimento, nessa evolução do piloto. Óbvio que o mercado não vai faltar. Você pode colocar o piloto para correr numa super fórmula lá no Japão para ir desenvolvendo. A Red Bull fez bastante isso, com o Liam Lawson, com o Pierre Gasly. Deu certo no passado para eles. Então eu acho que ficar esse ano parado, como a gente diz, não é o fim do mundo. É óbvio que você não pode esperar o pão de passar. Porque aí depois vai ficar muito complicado, como a gente viu no caso do Drogovic. Ficou muito tempo ali esperando no Aston Martin. A gente ainda deixou a oportunidade de passar em outros lugares para ir amadurecendo. Eu acho que ainda está... O Bortoleta é muito novo e tem bastante mercado. Ele tem bastante gente forte ao lado dele, como o Fernando Alonso, por exemplo. E ficar de piloto reserva por uma temporada não é o fim do mundo, na minha opinião. Me chama a atenção, antes da gente tecer algumas comparações. Me chama a atenção, Cuenca, que a Audi chega agora na Fórmula 1 sob um novo regulamento em 2026. Chega como uma nova equipe, uma nova identidade. Uma coisa mais moderna em relação ao Massauber. Que está no grid há muito tempo, sob várias nomenclaturas diferentes. Mas está no grid há muito tempo. E me chama a atenção que a Audi forma um paradoxo na sua entrada na Fórmula 1. E trata a categoria de uma maneira muito diferente do que equipes que lá estão nesse momento. Então, por exemplo, Mercedes, a própria Ferrari, mais especificamente levando em consideração a ausência do Sainz lá no GP da Arábia Saudita. Mas a Mercedes, a Ferrari ali na Arábia Saudita, a Haas, a Alpine, todas essas equipes. A Williams, elas estão olhando para os seus programas de jovens pilotos. E de uma maneira geral, para a base que está sendo formada na Fórmula 1 e dando oportunidade. A Mercedes vai ter o Antonelli como titular. A Alpine vai ter o Jack Turan. A Haas vai ter o Oliver Berman. A Williams decidiu demitir o Sargent. Optou pelo colapinho que ele vai fazendo. As primeiras participações dele são muito boas. Então, os novatos estão aparecendo. É uma coisa que a gente vinha cobrando. A gente sempre comentava. A Fórmula 1 é um esporte que dá muita prioridade para pessoas que já têm experiência. Porque comandar essas máquinas, entender essas máquinas, é uma coisa complexa, é uma coisa difícil. Mas parece, me parece, Cunha, que os jovens, esses novatos estão dando conta do recado. Porque o Colapinto demonstra isso, o Berman demonstra isso. É claro que a gente tem que ter um nível de expectativa em relação a eles compatível à experiência, compatível ao histórico. Mas eles têm dado conta do recado. Será que o Bottas contribui tanto em termos de experiência, em termos de feedback, desenvolvimento de carro, o que quer que seja? Que causa um impacto maior do que você renovar e colocar um piloto jovem para desenvolver para os anos seguintes? Você acha que essa experiência do Bottas realmente acaba colocando ele... É o que coloca ele como escolhido pela vaga ou tem alguma coisa errada realmente na decisão? Eu vejo aí, nesse sentido, eu vejo uma decisão errada. O Bottas nunca foi o cara que liderou uma equipe para desenvolvimento de carro. Se a gente lembrar do histórico dele na Fórmula 1, ele chega na Williams ali no último ano, em 2013, que era o último ano daquele regulamento. E depois, em 2014, a Williams se escorou muito no Felipe Massa para desenvolver o carro e a parte híbrida do motor, ainda que o Bottas tenha andado melhor. E foi assim no período em que eles dividiram o assento na Williams. Depois ele vai para uma Mercedes, que já tinha o Lewis Hamilton comandando o projeto, que já estava tudo bem ajeitadinho, então ele não precisava fazer muitas coisas. Quando ele foi exigido para ajudar no desenvolvimento do projeto, pouco fez. Foi ali na reta final de 2021, quando estava aquela intensa briga entre Hamilton e Verstappen. E aí, quando ele vai para a Alfa Romeo, que agora é a Sauber, ele já pega também tudo ali meio... Ele pega o início de projeto, ele vai até muito bem no primeiro ano, mas depois a coisa desanda. Mostra que ele também não soube aproveitar aquele carro que estava indo bem e manter o padrão e ajeitar de um jeito positivo. Acho que o Bottas não é esse piloto para desenvolvimento de carro. Olhando para o Huckenberg, eu vejo muito mais isso nele do que no Bottas, de ser o cara que lidera uma equipe, que ajuda no desenvolvimento do carro, que consegue extrair o que outros pilotos talvez não consigam, talvez esses novatos não consigam. Acho interessante que as equipes estejam aproveitando esses novatos, já pensando em 2026, introdução do novo regulamento, um novo carro, novos pneus e tudo mais. Então, não sei se valeria para a Sauber manter o Bottas, sabendo que já vai ter um novo regulamento, que já é bom enturmar alguém novo ali, colocar alguém que esteja ansioso para ter essa oportunidade e trabalhar na Fórmula 1, enquanto você deixa ali um piloto que não está fazendo muita coisa, não faz a menor diferença no grid. Hoje, a dupla da Sauber não faz a menor diferença. Você consegue assistir 60 voltas de uma corrida, sem lembrar que existem Guanyu Joe e Valtteri Bottas. Eu acho isso fascinante e, mesmo assim, a Sauber parece que vai apostar nesse erro para 2025. E, bom, a gente precisa... Eu estou guardando aqui uma pauta específica para o nosso último tópico, antes da gente passar para o segundo bloco. Mas, antes, eu queria falar, te trazer uma discussão aqui, que é sobre o lado oposto de você ficar um ano sem competir. No início do programa, eu te perguntei, a gente analisou aqui sobre como isso poderia impactar negativamente na carreira do Bortoleto. Mas, eu acho que a gente precisa falar também, será que há alguma possibilidade disso ser positivo para ele? Porque, assim, assumir uma vaga na Sauber seria ótimo pelo ponto de vista de você estar na Fórmula 1. Agora, olhando para a competitividade, é o pior dos cenários que existem. Não tem um cenário pior do que esse. E não tem outra vaga no grid nesse momento. É a Sauber ou não é? Agora, para 2026, a coisa pode ser diferente. Muita coisa pode mudar. O Verstappen é um tara que pode gerar, no ano que vem, um efeito dominó igual ou maior do que o Hamilton fez em 2024 quando decidiu ir para a Ferrari. Porque, se o Verstappen sai da Red Bull e vai para a Mercedes, o grid vira uma dança das cadeiras que a gente... É difícil de prever onde isso vai parar. E não me surpreenderia se a Red Bull fosse buscar o substituto batendo na porta da McLaren. Enfim, muita coisa poderia acontecer nesse cenário. Então, ficar um ano fora das competições, mas trabalhando como piloto reserva, aparecendo no padrão da Fórmula 1 e sendo lembrado por quem está lá, também, talvez, poderia ser positivo para o Bortoledo. Você também vê dessa forma? Sim, completamente. A gente precisa entender que a Fórmula 1 já passou por esse momento de estabilidade do grid. A gente viu um grid que, por exemplo, do ano passado para cá não mudou absolutamente nada. Ficou a mesma coisa. Esse ano, graças ao efeito Hamilton, tudo já foi se realinhando. Novas peças no grid e tudo mais. Então, para 2026, pensando de 25 para 26, tem tudo para mudar de novo. Novo regulamento, as equipes querendo, apostando nesses jovens. Muito piloto veterano que já deu o que tinha que dar na Fórmula 1. E aí entra o Bottas. O próprio Huckenberg, de certa forma, ele é um bom piloto. Mas, assim, já vai chegar num ponto próximo da aposentadoria. Já tem ali o Sérgio Pérez. O que o Magnus tem fez agora, voltando para o carro, é uma coisa inacreditável. O Huckenberg é superado pelo Berman na Azerbaijão. O Magno volta para o carro em Singapura, não chega nem perto do Huckenberg e ainda bate no final. Sim. Então, assim, fascinante. Graças a Deus, o Magnus, inclusive, vai sair. Não tinha nem que ter voltado. Você tem o Sérgio Pérez que está ali balançando na Red Bull. Você tem nomes que estão sendo muito bem observados. Nomes jovens que estão sendo bem observados aí no grid, como o Biastre, por exemplo, que já estão no grid. Como o Norris, que podem realmente mexer com a Fórmula 1 para os próximos anos. O Verstappen mesmo, que já está dando vários sinais de desgaste ali com a Red Bull. Então, acho que não é de todo ruim ficar ali um ano esperando, óbvio. Todo mundo quer ver um piloto brasileiro na Fórmula 1. Mas a que custo? Vamos sacrificar ali a carreira do Bortoleto no fim do grid só para saciar nosso desejo de ver um piloto brasileiro? Isso é complicado. A gente tem que pensar nisso também, porque o piloto está ali pensando nisso. Porque o piloto sabe que aquilo ali é o trabalho dele. Então, ele precisa entender que nem sempre vai vir a melhor oportunidade, mas se você tiver paciência, vai vir uma chance. Como eu disse, a McLaren, por exemplo, tem ramificações em outros campeonatos. Tem no EC, tem na Fórmula E, tem na Indy. Pode aparecer um teste aqui, acolá. Não é o fim do mundo, não é o fim da carreira de um piloto. Pode ir testando carro ao longo do ano. É que a McLaren não costuma colocar os pilotos de sexta-feira para andar. Mas seria uma oportunidade legal também se fizesse isso para o Bortoleto. Então, acho que esperar para 2026 não é de todo ruim, não. Porque vai ter muita gente rodando de 25 para 26, na minha opinião. Eu também acho que não é uma notícia ruim. De verdade, não acho. Acho que não alteraria a visão sobre o Bortoleto em relação às equipes da Fórmula 1. A não ser que surja um novo Verstappen, um novo Hamilton, um novo Alonso ali na Fórmula 2 em 2025. Enfim, algo que eu não acredito que vai acontecer. Alguém que conseguisse furar a fila. Isso é possível. Isso é possível. A gente sabe que isso acontece. A gente já viu isso acontecer. Mas eu também não acho que seja o pior dos planos, não. Gostei da comparação que você fez em relação aos anos. É aquela velha história, né? Dois reais ou uma surpresa misteriosa, né? Nesse caso, a Salber é uma surpresa misteriosa. Não dá para saber o que vai acontecer. Então, o que o pessoal prefere? Ver o Bortoleto na Fórmula 1 em 2025, mas com um carro horroroso? Ou a partir de 2026, em condições de competir, buscar alguma coisa aqui e ali? É algo a se pensar. Eu diria que a Salber, hoje, é a nota de dois reais. Você vai fazer o que com ela? Não vai fazer nada. Vai ficar ali sobrando na mão. Vai ter muita coisa. Perfeito, perfeito. É isso. É um presente misterioso. É esperar 2026, né? E ir para a Salber é ganhar dois reais. Eu acho que é uma boa comparação, para falar a verdade. Para a gente finalizar o nosso tema Bortoleto, eu guardei uma coisinha aqui para o final. Porque o tema Bortoleto tem estado presente no nosso noticiário há algumas semanas. O Paddock Sprint serve. A nossa pauta é para trazer aquilo que há de quente no noticiário e se prender a isso. E não tem como, é inevitável, não falar de Bortoleto. Então, eu acho que a gente pode mudar. Só fazer uma pequena alteração na nossa pauta para trazer uma coisa de novo. E para a gente finalizar esse tema, Cueca, precisamos falar sobre algo que talvez quem esteja nos assistindo não quer falar. E que talvez, pô, me xingue e tal. Eu encorajo. Eu acho que deveria me xingar mesmo, deixar os comentários aqui. Um monte de comentário, quanto mais xingamento, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa falar. Existe a possibilidade, assim. Primeiro se falava sobre ser titular no ano que vem. Agora se fala sobre ficar um ano descansando ali, como piloto reserva. E aí, observar as coisas de uma maneira melhor para 2026. E a gente tem que tocar num ponto que é um pouco sensível, mas que a gente pode ajudar a gente a finalizar também um pouco esse tema, pelo menos por hoje. Existe a possibilidade de Bortoleto ser o novo Drogovic e o bonde da Fórmula 1 passar em algum momento? Porque muito se falava sobre Drogovic na Fórmula 1. Me parece fora da realidade. Me parece completamente utópico nesse momento. E essas coisas mudam muito rápido. Mudam assim. Será que tem chance do Bortoleto passar por uma situação dessa também? Aí vai ter que... Vai depender muito do gerenciamento da carreira dele. A questão do Drogovic, e aí muita gente não gosta de ouvir isso, mas eu gosto de bater nesse ponto, que é o fato dele ter ficado parado como um todo. Ele não fez nada. Ah, fez um teste ali na Fórmula E. Ah, olhou para tal categoria. E aí, quando ele viu, não tinha mais nada. Não tinha Fórmula E, não tinha Indy, não tinha WEC. Sobrou o European Le Mans Series para ele. Então, eu acho que para o Bortoleto é ficar atento ao mercado. Não pintou a chance na Fórmula 1? Não é o fim do mundo. Ah, pintou uma chance na Fórmula E, pintou uma chance na Indy? Cara, vai. Arrisca. As portas não vão se fechar de cara para você. Não são mercados que vão te tirar do holofote. Pelo contrário, são mercados que ainda estão bem visíveis, são bem importantes, com marcas grandes que estão ali de olho em você, que querem entrar numa Fórmula 1, por exemplo. Então, não descarte qualquer oportunidade. Senão, vai sobrar realmente uma European Le Mans Series para você e você vai ficar ali chifando o dedo. Fazer o quê? Acho complicada a situação de ambos por estarem em academias curtas, digamos assim. O Bortoleto entrou na da Aston Martin, cuja opção era a Aston Martin apenas. Então, não tinha muito para onde ele fugir ali se ele quisesse Fórmula 1. Pior ainda, tendo uma equipe que o filho do dono corre. Então, não vai sair tão cedo, por pior que seja. O Vite é muito melhor que o Lance Stroll. Mas o Stroll não vai sair dali, porque ele é o filhinho do papai, literalmente. E agora na McLaren, o Bortoleto também está nessa. Ou ele tem a McLaren ali, se ele pensar em Fórmula 1, ou uma opção e só. Só a McLaren, que está bem consolidada com dois grandes pilotos. Então, tem essa situação aí complicada. Mas eu acho que vai depender muito do gerenciamento da carreira, mas eu acredito que não vai ser um novo Drogovic, porque ele vai aprender com as lições do Bortoleto. Bom, para a gente passar para o nosso último tópico do programa de hoje, que é uma coisa que tem sido protagonista no noticiário da Fórmula 1 desde o fim de semana, que é a, como eu gosto de chamar, polêmica do palavrão. O Verstappen disse que o carro estava... Eu não tenho certeza se eu posso falar essa palavra aqui. Então, eu vou... A palavra com F, né, lá no Azerbaijão. E aí, o Mohamed Ben-Sulaim, presidente da FIA, ele criticou o uso de palavrões de uma maneira mais repetitiva. Diz que a FIA ia investigar isso, ia tentar controlar isso. E na coletiva do GP de Singapur, o Verstappen foi lá e usou a palavra de novo. Assim, foi punido e vai ter que pagar serviço comunitário, né, como determinou a Fórmula 1. E a partir desse momento, muita coisa aconteceu. O Hamilton disse que não faria, disse que não cumpriria o serviço comunitário. Os pilotos, de uma maneira geral, saíram em defesa do Verstappen. O Verstappen passou a responder as coisas na coletiva de forma monossilábica. Depois, levou os jornalistas para o lado de fora do espaço montado pela FIA. E aí, sim, deu as respostas de uma entrevista que não era comandada pela federação. Muita coisa realmente aconteceu. A polêmica foi instaurada. O Verstappen chegou a dizer que é o tipo de coisa que afasta ele da Fórmula 1 e pode fazer com que ele se aposente mais cedo. Cuenta, eu acho que faz parte também do nosso sprint aqui. a gente analisar esse tipo de coisa de uma maneira um pouco mais opinativa, um pouco mais crítica, porque não dá para determinar que alguém está certo e alguém está errado nessa discussão. Eu, particularmente, acho tudo uma grande palhaçada. Eu acho que a melhor palavra para definir o assunto é uma grande palhaçada. O palavrão vem picotado na transmissão. Ele nem dá para ouvir que é um palavrão. Ele é censurado até na parte escrita. O piloto está acelerando a 280, 300 por hora. E aí, é como a gente fala até no futebol, né? Pô, você vai pedir por favor? Vai falar obrigado? Então, assim, eu acho uma discussão surreal de se ter em 2024. Eu queria saber a sua opinião e de quem está assistindo a gente também. Por favor, deixem aqui nos comentários. A minha opinião, ela é muito parecida com a de uma candidata aqui à Prefeitura de São Paulo, que eu não vou citar nomes, e que a FIA não pode me censurar, então eu vou falar o que ela falou. É uma merda, né? É uma grande merda. Assim, a gente está falando de 20 pilotos de alto nível que estão acelerando a 300 por hora. Então, a adrenalina está estourando, está batendo no teto. Não tem como você falar de uma maneira educada. Não tem como você falar de uma maneira polida, muitas vezes. Às vezes, você quer verbalizar aquilo e vai sair um palavrão. Vai sair alguma coisa que, ó, crianças não podem ver. Mas, como você bem disse, é a transmissão censura. Tem o pi, tem ali os asteriscos que impedem de você saber o que exatamente o piloto falou. Então, não é... É uma coisa tão vazia essa discussão da FIA, essa imposição da FIA, que, de fato, cansa isso. E ainda bem que os pilotos conseguiram mostrar isso no fim de semana. Principalmente os pilotos grandes, como o Verstappen, como o Hamilton, que são ali os líderes, são ali os grandes ídolos do grid. Então, a FIA, às vezes, ela se incomoda com tanta coisa. Tem tanta coisa para mudar na Fórmula 1. Tem tanta coisa para mexer ali no grid. E a FIA vai se importar com palavrão no rádio. E, assim, cara, você acha que é só na Fórmula 1 que tem palavrão? Não tem. Tem no futebol, tem no basquete, tem no tênis. A diferença é que o cara de Fórmula 1, ele está ali com um capacete, um microfone aqui na boca dele. Então, óbvio que a gente vai ouvir muito mais o palavrão dele do que o palavrão de um jogador de futebol num estádio com 40 mil pessoas. São coisas diferentes. Não, acho que a FIA está de palhaçada com isso. Se puderem xingar, que xinguem mesmo. É divertido o áudio com xingamento. Exceto o Tsunoda, que aí o Tsunoda eu acho mesmo desrespeitoso, porque ele só sabe falar palavrão. Mas é aquela coisa, não vai mudar em nada. E tem isso, tem muito piloto que muitas vezes não é alfabetizado em inglês. Então, ele vai aprendendo ali, entra o palavrão no meio, porque é mais fácil na comunicação com o engenheiro. O próprio Verstappen usou esse argumento. Então, acho uma grande besteira da FIA que tem tanta coisa para mudar no esporte, tem tanta coisa para melhorar na Fórmula 1. Então, essa é a última coisa que eles deviam se intrometer. Até porque eu gosto dos áudios com palavrão. Vou ser bem sincero, eu acho divertido. Quando tem aquele palavrãozinho assim no meio, quando pinta o pi, eu já sinto que é um piloto bravo, que é alguma coisa importante. Então, eu gosto disso na transmissão. Eu costumo fazer algumas defesas em relação ao Tsunoda, em alguns casos que eu acho que são um pouco injustos. Só que esse aí não dá para defender. Ele está passando por um engenheiro de corrida novo. Então, está precisando passar por esse ajuste entre a comunicação entre ele e o engenheiro. E, cara, aconselho o pessoal a acompanhar os rádios do Tsunoda, porque é uma coisa tenebrosa. É uma coisa tenebrosa. Inclusive, eu concordo muito com isso. Acho que ele tem passado do ponto. O engenheiro deu uma informação normal para ele durante a corrida. e aí ele diz, ah, é muita informação. E aí corta o engenheiro. Enfim, não tem sido realmente uma relação muito fácil. Quanto ao Verstappen, eu tenho ressalvas em relação ao comportamento dele muitas vezes. Nesse caso em específico, acho que está completamente certo. Aplaudo a decisão de boicotar a coletiva, de levar o José Lixas lá para fora, de chamar a atenção sobre o tema, porque eu penso exatamente o que disse o Cuenca. Esses pilotos, esses estandartes, esses ícones da Fórmula 1 precisam agir, precisam deixar claro. Eu penso muito nisso. Às vezes eu discordo com a posição, eu discordo da posição do piloto, mas acho que é importante ele se posicionar. Você não concorda com alguma coisa, você tem que se posicionar, tem que deixar claro que você não concorda com aquilo. Eu acho que a postura é essa mesmo. E a gente ainda vai ver consequências, ramificações disso daqui para frente. Eu duvido que tenha começado e acabado em Singapura. Eu vou agradecer a presença de Pedro Luiz Cuenca em mais uma edição do nosso Fadalto Sprint. Pedro Prado, que está aqui na produção com a gente também. Três Pedros no programa, inclusive. Eu nunca tinha parado para perceber isso. João Pedro, Pedro Luiz e Pedro Pedro. Agradecer a todo o pessoal que acompanhou o Fadalto Sprint com a gente hoje. Não se esqueça de deixar o comentário, deixar o like, se inscrever no Grande Prêmio. Ajuda muito a gente a espalhar o nosso vídeo, mostrar para todo o pessoal que puder gostar do Grande Prêmio. Acompanha o automobilismo, quer saber daquilo que é mais recente, que está quente no noticiário do esporte. A motora é só chegar aqui no canal do Grande Prêmio e em grandeprêmio.com.br. Na semana que vem a gente está de volta. Valeu! O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros para o cliente entrar e viver uma experiência única que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. quoique. Amém. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma